Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje é domingo, gente. Domingo, com a graça de Deus, dia 2 de junho, nona semana do tempo comum. Feliz demais de ter a sua presença aqui, filho, filha. Nesse domingo, saiba que Deus tem coisas lindas reservadas para você nesse dia. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração. O padre vai rezar por você, viu? Pelas situações que você apresentar aqui. A primeira leitura está em Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 12 ao 15. Depois, o Salmo 80. Depois, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 4, dos 6 ao 11. E o Evangelho, Marcos 2, do 23 até o 3. E depois, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca listes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Nossa, é aterrorizador saber que um dia eu posso receber esse mesmo olhar de Jesus, cheio de ira e de tristeza. Olha só que triste. Por que o olhar de Jesus estava cheio de ira e de tristeza para com eles? Porque eles eram duros de coração. Dureza de coração significa resistência em aceitar a divindade de Jesus. Dureza de coração significa resistência em aceitar que eu preciso de Deus. Dureza de coração significa resistência em aceitar que eu preciso mudar para me adequar a Deus. E não é Deus que tem que mudar para se adequar a mim, né? Tem pessoas que vivem uma religião muito falsa, uma religião muito falsa. Uma religião que eu só sigo Jesus até quando ele me agrada. Quando ele pede qualquer mudança, eu descarto. Porque, no fundo, no fundo, eu estou no centro. Eu sou a medida. Está errado. O coração de Jesus ficou cheio de tristeza e ira porque aqueles homens tinham dureza de coração. E sabe como a dureza de coração dele se manifestava, amado filho, amada filha? É interessante. Você já percebeu a minha geração, quando nós éramos novos, a nossa mãe nos pedia algo e a gente fazia de conta que não entendia, né? Minha mãe falava, eu estou falando grego, menino? Porque ela queria dizer o seguinte, olha, eu estou falando numa frequência e você está em outra, né? Eu estou falando numa língua e você está entendendo outra. Você sabe que tem gente, assim como esses fariseus do Evangelho, que parece que Deus está falando grego para eles e eles não entendem. Eles estão numa linha de frequência e Deus está em outra. Deus está falando no FM e eles estão numa AM, usando a metáfora das antigas configurações do rádio, né? Da rádio. Mas tem pessoas que não entendem o que Deus está falando, não entendem o recado de Deus, não entendem o recado da vida. Sempre, sempre atrás, eu atendi uma pessoa de um coração bom, mas a pessoa sofrendo muito, amarga, triste, tinha passado por perdas. E eu, como padre, a partir da minha visão espiritual, analisando a situação, eu fui percebendo que todas aquelas situações, no fundo, no fundo, também era um convite àquela mulher, àquela pessoa, àquela mulher, para que ela se confiasse mais em Deus, para que ela se abandonasse em Deus, para que ela deixasse de ficar segurando as mágoas do passado e confiasse no que Deus tinha para ela. Muitas pessoas com uma situação daquela se converteriam. Eu, por exemplo, me converti num momento de muita dor, mas tem gente que parece que não escuta, parece que na dor, ao invés de melhorar, fica pior. Tem gente que no sofrimento, ao invés de se converter, fica mais fechado, mais duro, mais amargo, né? Aquela mulher já era de idade, sofrendo e apegada a coisas que tinham acontecido há 50 anos atrás na vida dela. Não, porque fulano me fez isso. Filha, solta isso. Ou seja, enquanto você não solta uma mágoa velha, Deus não traz coisas novas para você. Enquanto você não fecha um processo antigo, Deus não começa novos processos na sua vida, mas, às vezes, a gente insiste em não escutar e fazer de conta que não é com a gente. E era uma senhora já perto da morte, uma senhora já debilitadinha, tadinha. Sim, humanamente falando, talvez até eu vá antes dela, mas, humanamente falando, pela idade, ela estava perto do fim dos seus dias, mas ela não entendia. Ela não entendia. Você, filho, filha, talvez Deus já está falando com você, através dos fatos. Deus fala no que está acontecendo também, no que é concreto, e não só em palavras, imagens. Não, não, Ele está falando. Não vai por aí. Talvez você está num negócio que está te dando muito prejuízo. Você está apegado, fecha esse negócio, senão você vai perder tudo que você tem. Tem gente que é assim, ele abre um business, um negócio, e cria um vínculo afetivo, mas um negócio foi feito para dar dinheiro. Se não está dando dinheiro, fecha. Está dando prejuízo. Estou dando um exemplo do mundo empresarial, poderia dar outros exemplos, né? Deus está te mostrando, não é por aí, não anda com esses amigos. Não investe dinheiro nisso. A tal pessoa já mostrou que não tem bom caráter, não empresta dinheiro para essa pessoa, mas, às vezes, você não escuta. Ou, às vezes, Deus permite uma aprovação, uma doença, um sofrimento, que é para você ficar com o coração mais humilde, ser menos arrogante, humilhar menos as pessoas. Você não escuta quem vai sofrer é você, quem vai sofrer sou eu. Nós precisamos ouvir o que Deus fala, escutar o que Ele fala, porque Ele está sempre falando com a gente, Ele está sempre nos moldando, Ele está sempre, às vezes, gritando, como dizia C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo, sabe? Que está dormindo. Então, escuta o que Deus está te falando através disso que Ele está permitindo na sua vida. E muda o rumo. Já passou da hora de você parar de beber, se você não tem equilíbrio para beber, para de beber. Passou da hora de você deixar de ir nessas festas. É só bebedeiro, é só bacanal, é só, sabe? Para. Muda de frequência para Deus te alcançar. Jesus estava falando que não tem nada a ver o negócio dEle comer ali, a comida no sábado, e os fariseus, em outra frequência, eles não entendiam. E perderam a salvação, perderam de usufruir da presença do Messias ali, né? Não façamos assim, pelo contrário. Abramos o nosso coração e sejamos o que Deus espera de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sob a água, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Nossa frase de hoje. Testemunho público de fé e também escreve aqui nos comentários, né? Que sejam aí poucas palavras, né? O que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que Deus está falando ao teu coração. Muito importante, tá? Também compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para amigos, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Abençoadíssimo domingo, se você tiver um tempinho aí depois da homilia, escolhe uma playlist do meu canal e deixa rolando a playlist dos clipes, está muito bonita. Deus abençoe você.